Música Da França no Brasil, nós continuamos com Maria Vitória Nós aqui de novo Nós aqui Com uma nova receita, né Maria Vitória? É, eu vim, hoje eu pensei em fazer um pitiful, quer dizer, uma coisa simplesinha Quando eu era pequena, minha mãe gostava de cozinhar Minha mãe, na verdade, ela era dos pães, dos docinhos, dos biscoitinhos Então todo domingo ela tinha uma coisinha que ela fazia pra gente E uma das coisas que ela fazia era essas madeleines Vai começar com... Eu tô fazendo meia receita São quatro ovos, a receita original, quatro ovos 120 gramas de farinha de trigo 120 gramas de açúcar 60 gramas de manteiga E um pouquinho de baleira Então vamos lá Perfeito Primeira coisa que a gente vai fazer é colocar o açúcar nos ovos Aí eu preciso de um homem forte Opa! Porque ele vai bater até isso ficar... Isso tem que dobrar do tamanho, tá? E emulsionar E ficar bem cremoso, ok? É importante que você... Em casa eu sugiro uma batedeira Nada contra Entendeu? Aqui o Bruno quer provar que ele pode A gente tá aqui assistindo É Daqui a cinco minutos a gente vai ver Aí Bruno, conseguiu, hein? Pode parar Conseguimos Fantástico Gostei de ver a força Olha aqui, agora a gente vai acrescentar um pouquinho de nada Uma pitadinha de baunilha De baunilha Porque faz parte... Quem quiser encarar uma outra Sugestão pra aromatizar São raspas de limão Eu pessoalmente gosto muito E agora a gente vai adicionar a farinha Agora de uma forma diferente Bem delicadamente Eu vou colocar, peneirar E o Bruno vai mexer com aquela colher ali Sempre envolvendo a farinha De forma a gente obter uma massa levinha E por último a gente vai acrescentar a manteiga derretida Ok, a farinha a gente adiciona em três vezes Peneirar é importante Por quê? Porque você vai aerar a farinha Vai eliminar os grumos E a umidade que às vezes fica Nossa, o creme é muito úmido Ok? Sim E agora eu vou acrescentar a manteiga Outro detalhe Na hora de mexer a manteiga Também muito delicadamente E outro macetezinho Tudo tem macete Na confeitaria A gente adiciona a manteiga pelo cantinho Nunca no centro Nunca no centro Para não pesar Ser legal porque geralmente você faz sem estresse É verdade Não é como a cozinha, né? Que a gente faz naquele desespero Ok, já está pronta a nossa massa E a gente vai então passar para as nossas forminhas de madeleine E aí Temos essa forma de silicone aqui, que é uma beleza, né? Agora, se não tiver, pode ser feito com as formas de metal. Você unta um pouquinho as formas de metal, passa na farinha e dispõe tudo em um tabuleiro. Bom, não vejo a hora de comer. Isso aqui assa muito rápido, né? Forno médio. Pois é, o forno, que temperatura temos? Então, forno de 160. Exato. 10 minutos. A gente tem que ficar olhando. Eu digo que cada forno é um forno, entendeu? É muito difícil a gente precisar. Vai em torno de 10, 15. 10, 15 minutos. Exato. Então, vamos lá no forno. E aí, Vitória, o que você acha? Está pronto? Estão prontinhas e elas esfriam rapidinho. Essa forma é boa porque elas esfriam com muita rapidez, né? Então, vocês estão vendo? E ela fica soltinha. É, que bom. Já estão prontas para comer. Se quiser só comer. Agora, eu quis fazer um detalhezinho. Quer dizer, eu curto muito chocolate. Então, a gente pode fazer uma brincadeira com elas. Até para vocês servirem, que eu tenho aqui um pouquinho de chocolate derretido. Derretido. 100 gramas. Pode derreter no micro-ondas. No micro, exato. Chocolate meio amargo. É, de preferência. Eu acho que não fica muito doce. E aí, a gente vai brincar, Bruno. Olha que bonito. Nós dois aqui. Está vendo? Esse é a Madeleine. Então, a gente vai brincar aqui um pouquinho, que a gente vai molhar até a metade. Vocês não encham muito o potinho para vocês colocar o chocolate, porque a gente vai precisar dos dedos. A gente molha aqui. Deixa escorrer o excesso de chocolate. Coloca para secar. Para secar. Em cima desse papel. Papel manteiga. Papel manteiga. Tá? A gente vai molha e coloca. Está vendo? Deixa secar um pouquinho. Bom, as crianças amam. Sim. As crianças usam tudo. Aqui, você já preparou um pouquinho, né? Algumas, exatamente. Então, esse aqui, praticamente, é o finalzinho. Posso comer um? Deve. Opa! Então, ó. É o verdadeiro Madeleine. Muito obrigado. Eu que agradeço. Essa receita maravilhosa. Eu espero. Que cai, ó, no período da Praça Brasil. Exatamente. Eu espero que essa receita faça alegria de muitas tardes, de muitas pessoas aí. Um fim de tarde, agora que vem o friozinho, não é verdade? Um chazinho, a Madeleine. Você senta, passa uma tarde maravilhosa com essa receita fantástica. Muito obrigado, a Chef Maria Vitória. E até a próxima. Não deixa de acessar o blog também do Chef Bruno Marasco. Escreve pra mim, eu retornarei em breve. Tchau, até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.